Sejam bem-vindos à nova casa da Silversurf Selfboards. Uma casa nova, um espaço bem amplo, onde a gente pôde construir sala por sala, visando sempre a melhora e a facilidade da produção das pranchas. Música Investimos em equipamentos novos, como a nova máquina de shape, uma máquina extremamente precisa que vai evoluir e ajudar a gente a melhorar cada vez mais os nossos designs. Isso é primordial aqui para a gente, para poder atender tanto a necessidade de um atleta de alta performance, quanto de quem vai pegar a sua primeira onda. Então a gente está muito feliz com o resultado. Música Espero que vocês gostem do vídeo, a gente fez isso com muito carinho e venham conhecer a nossa nova casa. Música 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 Música